Fora do tempo e fora de si. Fora do tempo e fora de si são expressões que podem ser interpretadas de várias maneiras. Em um contexto mais filosófico fora do tempo pode-se referir à ideia de que existe algo além do tempo linear e cíclico que experimentamos na vida cotidiana. Algumas teorias sugerem que existe um tempo absoluto ou eterno, que é independente do tempo que medimos com relógios e calendários. Fora de si, pode-se referir à ideia de que existe uma parte de nós mesmos que está além de nossos pensamentos e emoções conscientes. Algumas teorias sugerem que existe uma eu superior, ou espírito, que é independente do nosso corpo e mente. Algumas filosofias e práticas espirituais buscam atingir esse estado fora de si, através da meditação, contemplação e outras técnicas. Em um contexto médico fora do tempo pode-se referir a condições como a anésia, onde a pessoa tem dificuldade para se lembrar de eventos passados ou para se orientar no tempo atual. Já fora de si, pode-se referir a estados psicológicos como dissociação, onde a pessoa se sente desconectada de si mesma e do mundo ao seu redor. Em um contexto literário, fora do tempo e fora de si podem ser utilizadas para descrever personagens ou situações que se desviam das normas e convenções sociais, ou que parecem estar fora do mundo real. Em resumo, fora do tempo e fora de si são expressões que podem ter diferentes interpretações dependendo do contexto, mas geralmente se referem à ideia de algo que está além do convencional e do que experimentamos na vida cotidiana, seja em termos de tempo, mente ou espiritualidade.